Olha que sucesso no meio da mulherada Põe o meu CD e vou mandando bala Rola o swing bem no meio da cidade Olha que loucura, tô curtindo de verdade Pego meu carrão, abro a porta-mala Põe o meu CD e vou mandando bala E as meninas vão chegando Dançando de manzinho, revestindo a cintura Tem mulher de todo jeito E eu tô curtindo no meio da gostosura E as meninas vão chegando Dançando de manzinho, revestindo a cintura Tem mulher de todo jeito E eu tô curtindo no meio da gostosura E no carro de playboy, é na picape dominada Hoje eu vou passando a banda quando a mulherada Saco de noção com o som mandado